Fala galera, tudo bonzinho com vocês? Vamos embora hein, juntinho, juntinho não, Rafinha, together. Vê galera, mini aula referente a questão número 3, vê só. Importante a gente ter algumas coisas em mente, que é o seguinte, vê, se ele chega e diz que um cara tem uma velocidade aí de 30, passos por segundo. É uma outra maneira de descrever a velocidade, só que para isso ele vai ter que dizer o tamanho de cada passo. Ele diz aí para a gente que um passo tem aproximadamente, vamos dizer aqui, 20 centímetros. Cada pessoa, essa pessoa tem um passo pequeno aí que um passo vale 20 centímetros. Então veja, não precisa você se assustar, né? Esse 30 passos é uma outra forma de descrever a velocidade. O que vai ser importante você perceber aí que se são 30 passos e cada passo tem 20 centímetros, Então, basta você multiplicar por 20, 20 centímetros. Isso vai dar 600 centímetros por segundo, tudo bem? Aí cai naquela coisa que muita gente às vezes tem dificuldade, que é o seguinte, como é que a gente faz a conversão de unidades aí? Como é que a gente faz a conversão? Como é que a gente faz a mudança de unidades? Veja, gente, uma coisa é você fazer mudança de unidades, de velocidade, que não é o que a gente vai abordar aqui. Outra coisa é você mudar distância e tempo, que são as principais, é que a gente mais mexe na física. Veja, um metro tem 100 centímetros, tudo bem? Um quilômetro tem mil metros. Aqui, ó, basta você lembrar do Instagram. Quando uma pessoa tem 10k no Instagram, tem 10 mil. Quando a pessoa tem 10 mega no Instagram, 10 emisão é milhão, tudo bem? Então, pega essa dica. E um centímetro, importante essa daqui, que pouca, muita gente se confunde, tem 10 milímetros, tudo bem? Então, vê, a ideia é que você faça sempre por uma regra de 3, porque às vezes você fica em dúvida se vai precisar dividir, se vai precisar multiplicar. Vê, faz por uma regra de 3. Eu quero passar os 600 centímetros, então eu venho aqui e faço assim, ó, vê. Vê como eu vou fazer essa, vê. Eu quero passar para metros por segundo. Um metro tem 100 centímetros. Então, quantos metros X vão ter 600 centímetros? No início, se você tiver dificuldade, se multiplica ou se divide, monta a regrinha de 3, que dá certo. Então, isso aqui fica, ó, X é igual a 6 metros. Logo, essa velocidade é a mesma coisa que 6 metros por segundo. Isso vale para, se tivesse em metro e você quisesse passar para quilômetro por segundo, é a mesma coisa, ó, Rafa. Tranquilo? E se fosse o tempo, olha, se for tempo, é a mesma ideia da regra de 3, gente, ó. Um minuto, 60 segundos. Uma hora, 60 minutos. Ô, Rafa, quantas horas, quantos segundos tem em uma hora? Só fazer 60 vezes 60, que dá 3.600 segundos. Sempre dá para fazer por uma regrinha de 3. Tudo bem? Never forget that. Vamos junto, hein? Junto não, Rafinha. Together. Valeu! E aí